Música Sessão para a escolha da nova mesa diretora da Câmara dos Vereadores de Quixadá. A composição da nova mesa ficou da seguinte maneira. Luiz Neto, presidente, vice-presidente, vereadora Cida Bezerra, primeiro secretário, vereador René Matias e segundo secretário, vereador Darlan Piaba. Você acompanha agora na reportagem da TV Monólitos. A gente espera que a casa legislativa, que a mesa, a nova mesa, entenda que aqui é uma casa do povo. Então, essa casa não pode se resumir apenas nas sessões ordinárias. Ela precisa de discussões maiores, como audiências públicas, diversos temas, ir aos distritos, como a gestão passada fez, a atual gestão, na verdade, da Câmara fez, levou o poder legislativo em alguns distritos. E é isso que a gente espera, que a nova diretoria, ela escute mais os vereadores, que se reúnam, que escute as opiniões, as sugestões. E é isso que a gente espera na Câmara, que atraia a população. Que atraia a população que venha ao plenário, que assista pelas redes sociais, que dê um movimento... Mas como é que a população vem? Com temas que lhe interessam. Se é um tema relacionado a servidores, os servidores vêm. Se é um tema relacionado aos agricultores, os agricultores vêm para cá. Então, assim, a gente precisa debater os distritos, a gente precisa debater o que já dá. Então, eu espero que a nova diretoria seja realmente uma diretoria que abra as portas da Câmara Municipal, a qual eu já desejo uma boa gestão. E também, como eu passei dois anos, elogiando e parabenizando a gestão do Louro da Joatão, nós temos que reconhecer. Foi um grande trabalho, mas poder se passa bastão. Então, assim, e a Câmara Municipal, sim, se passa para o outro. Eu estou com certeza que o Luiz Neto vai fazer um grande trabalho, melhor ainda do que o Louro, que o Louro realmente foi um grande trabalho. Bom, primeiro a gente entende que essa nova mesa diretora representa, de fato, a democracia, a forma eclética aqui na Câmara Municipal de Quixadá, onde o PSD, o partido do prefeito, fica na presidente e vice-presidente, onde o René Matias, de cidadania, continua na primeira secretaria, exercendo um bom trabalho. E o vereador Darlan vem substituir o cargo ocupável, que era segundo secretário. Eu sou muito otimista, eu entendo que essa nova mesa diretora carrega uma grande responsabilidade, dá sequência a um bom trabalho da mesa anterior, agora, de agora, mas eu acredito que eles tenham, sim, competência para desempenhar um excelente trabalho no BN 2023 e 2024. A gente agradece aqui a todos que confiaram o seu voto, a minha pessoa e ao nosso presidente Luiz Neto. Quero dizer aqui que é uma missão grande, importante, por saber que essa mesa foi composta por um vereador que fez um excelente trabalho e nós vamos dar continuidade no que depender de mim. Eu estou lá para fazer o que o Quixadáense mais quer. É uma satisfação estar aqui, novamente, conversando com o nosso povo de Quixadá. Eu espero que essa mesa que está aí, com o povo do nosso presidente Luiz Neto, a Cida, o Darlan e o Renê, façam um excelente trabalho que nem foi feito na administração do Luiz Neto. Ouvir a população do Quixadá para que seja desenvolvido um bom trabalho no nosso município de Quixadá. E desejar um Feliz Natal, um próximo ano novo a todo o nosso povo de Quixadá. Aqui ao lado do presidente eleito da Câmara dos Vereadores de Quixadá, vereador Luiz Neto. Vereador, como é que vai ser o trabalho daqui para frente? Olá, Everardo, a todos os ouvintes aqui, acompanhando aqui a TV Monólogos. Como eu falei agora no meu pronunciamento, estamos aí com uma dura missão que é substituir o presidente Louro, que fez um belo mandato aqui nesses dois anos. Como eu falei, a gente substituir aqueles que são bons se torna bem mais difícil do que quando não é dessa forma. Mas vou contar aqui, tive uma expressiva votação, conseguimos aqui 13 votos e com isso, com a ampla maioria, a gente vai conseguir unificar a casa, unir todos e conseguir fazer um belo trabalho aqui, que é o que mais importa para a nossa população quixadaense. É um desafio, né? O seu primeiro mandato de vereador, você já assume a Câmara. Isso, é verdade. Eu acho, não lembro, mas poucas vezes aconteceram isso. Se não, eu acho que nunca aconteceu. Viemos construindo uma relação, um diálogo com o vereador da base, aliado ao prefeito, o vereador de oposição, o vereador tido como independente. Abrimos um diálogo com todas as categorias de vereadores e conseguimos chegar nessa ampla maioria de votos e vamos agora contar com todos para fazer a nossa gestão.